O objetivo é um processo contínuo, um processo de crescimento, um processo que está identificado desde o início do ano, num ano diferente, num ano a mesma, com objetivos claros, mas num ano em que nós, obviamente, sabíamos que nem sempre plantar verde e colher maduro é o propósito que se considera a curto prazo. Por isso, nós, equipa, TNK, assumimos todas as responsabilidades e aquilo que é os resultados, simplesmente da mesma forma que, em ano, vencemos em casa, somos a equipa que, por exemplo, também temos duas vitórias fora, onde só mulher é feio e outro. Isto satisfaz-nos? Não. Já ouvi-se um flash, não nos satisfaz de forma alguma. No entanto, mais do outro lado é como é? Perceber o que é que se perde. E, efetivamente, estamos a ser que nós achamos como erros cometemos, nós reconhecemos isso, mas também sabemos que estamos a produzir muito mais do que os adversários para poder ganhar os jogos. É futebol. E, por isso, nós temos consciência que temos e temos de ganhar, obviamente. No entanto, e apesar dos resultados menos positivos, tudo aquilo tem sido a atitude da equipa, a entrega e a capacidade para estar repetidamente em cima dos adversários, e, por isso, não há estigma nenhum. Simplesmente, o que há é o nosso espaço e o nosso conforto, são os nossos adeptos e, por isso, não há estigma nenhum. Simplesmente, o que há é que é, num momento em que nós, eventualmente, achamos que estamos sempre com capacidade para fazer golo, uma bola, duas bolas, sofremos. Temos de olhar, claro, como trabalhar, perceber, identificar e acreditar que, também num momento ofensivo, vamos ser mais capazes de fazer os gols. E aí, sim, é que nós estamos a criar o maior problema. Quanto ao jogo de hoje, são retratos gerados, mas especificamente do jogo de hoje? O jogo de hoje traduz-se, na minha opinião, a primeira parte, 30 minutos muito bem conseguidos do Nacional, a não permitir que o Trofense, que é uma equipa que também tem processo, conseguisse ligar. Por isso, um Nacional pressionante, um Nacional organizado, focado e competente, como eu tinha dito, que não tinha dúvidas nenhumas que íamos entrar. 30 minutos muito bons, 30 minutos em que conseguimos criar algumas oportunidades de golo, faltando alguns detalhes, nomeadamente, nas zonas de finalização, é verdade. Depois, nos últimos 15, a equipa, também, se calhar, acusou um pouco esse momento. Sofremos outra vez, na parte final da primeira parte. Bem, e a partir da segunda parte, mexemos, eventualmente, a partir de 70 minutos, 65, 70, eventualmente, a equipa começa a ter mais, e aí sim, se calhar, esta questão de não ganhar em casa bem ao de cima, naturalmente, e começámos a, se calhar, a jogar um pouco mais com a emoção, com a razão. Então, bem, e recordando isto, não é fácil quando, e nunca, estou desculpabilizando com isto, porque isto para nós não serve nunca, mas a quebra constante do ritmo de jogo também, obviamente, também vai condicionando aquilo que é, as intenções de uma equipa que está à procura de jogar. E desde o primeiro momento da segunda parte, praticamente não havia uma intenção nenhuma de se jogar futebol. É da nossa responsabilidade de querer fazer golos? É. Mas não conseguimos também controlar tudo. E por isso, temos duas, três bolas de gestão, duas bolas, pelo menos nos férias. É o momento nacional, é o nosso momento, e é o momento que nós, vamos, obviamente, ser aquela tendência absoluta muito.